O Bishvat Rosh Hashanah Leilanot Rosh Hashanah das Árvores Nesse contexto, lembram sempre uma frase, um passuk da Torá, que Adam et Asadê, pois o homem é como a árvore do campo. Vamos procurar onde está esse passuk, qual é a origem dessa expressão. Então a Torá em Pachat Shoftim nos conta que quando você fizer um cerco em volta de uma cidade inimiga, você tem uma proibição de não cortar as árvores para fazer o cerco. E nesse contexto, a Torá diz, dessa árvore você vai se alimentar, árvores frutíferas, e por isso você não deve cortar ela em prol da guerra. Que Adam et Asadê, lavou-me panerra bem ator. O homem é a árvore do campo que você deve cortar e sitiar ela também. Existem várias explicações como entender essa expressão. Uma explicação básica seria, olha, a árvore não tem nada a ver com a guerra. A sua guerra é contra as pessoas. Por que você está cortando a árvore? Será que o homem é a árvore? O inimigo é a árvore e você tem que cortar ela? Então, teria como se fosse um ponto de derrogação. O quê? A árvore é como o homem que você tem também acabar com ela? Então, deixa essa árvore. Tem as suas frutas. Daqui saiu, então, uma expressão, não como uma pergunta, mas como uma afirmação, que Adam et Asadê. Essa explicação aqui é outra. Olha, o homem, ele tem vitalidade. Igual a árvore tem vitalidade. E é um crime cortar essa vitalidade. Porque vitalidade é tudo na vida. Contam que, uma vez, um rabino perguntou para os alunos, como é que você sabe se um peixe está vivo ou o peixe está morto? Pensaram, o rabino respondeu para eles, olha, se o peixe está indo na direção da correnteza, não dá para saber. Pode ser que ele está sendo levado. Mas se o peixe está indo contra a correnteza, isso mostra que ele tem vida. É vitalidade. É ele. A ideia é que a pessoa tem que entender que a vida que ele tem, a capacidade de poder se direcionar, crescer, insistir, tentar de novo, e ir contra a correnteza, isso é vida. Isso é todo o segredo da nossa felicidade. E eu ouvi uma história do Ravé Jacobson. Ele conta que um certo Sir Hilary, da Nova Zelândia, já no ano 1952, tentou escalar o Everest. Fez várias tentativas e ele quase, quase chegou lá. Ele era já chamado do senhor Mr. Everest, porque ele sempre tentava chegar lá. Em uma certa situação, ocasião, fizeram uma grande festa para homenagear ele, por ele ser aquela pessoa que está tentando chegar no pico do Everest. Nessa festa, deram para ele a palavra. Depois de algumas palavras, atrás dele tinha uma foto enorme do pico do Everest. Ele voltou para o pico e falou, saiba, você até agora, você ganhou de mim. Mas, essa foi a primeira só rodada. Na próxima rodada, eu vou ganhar de você, porque você parou de crescer, mas eu continuo crescendo. Eu vou tentar de novo e vou chegar lá. E assim foi, que no ano seguinte, no ano de 1953, ele conseguiu chegar ao topo do Everest. E essa é a nossa lição. A lição é que o homem é um ser vivo, assim como a árvore é um ser vivo. Então, nesse dia de Tubesvat, nós temos que festejar a vitalidade que existe na natureza, a vitalidade que existe no homem. Saber que ele tem a capacidade de ir contra a correnteza, ele tem a capacidade de mudar o rumo da sua vida. E mesmo se, de vez em quando, você escorregou, mesmo se, às vezes, você não conseguiu na primeira vez, sabe que você continua, continua a tentar, que você consegue chegar lá. Tu Bishvat Samer. Tchau. 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 Tchau.